O Atlético dominou todo o campeonato, foi o campeão do primeiro turno e com a vitória sobre o Bahia, assumiu a liderança também do segundo turno. Quebrou o recorde de vitórias em sequência jogando em casa, até agora 15, mas que pode virar 16 no domingo. Quebrou o recorde de público do Novo Mineirão, tem o craque e o artilheiro do Brasileirão. Cenário tranquilo? Que nada. A torcida do Atlético tem um mantra que mostra bem como foi a noite de ontem. Se não for sofrido, não é galo. E como foi sofrido? Somente a vitória dava o título antecipado ao galo. Mas foram os donos da casa, lutando contra a degola e empurrados por mais de 30 mil torcedores na Fonte Nova, que fizeram a festa primeiro. O Bahia chegou a abrir 2x0 e parecia que o tão esperado bicampeonato seria adiado. Mas Cuca, treinador da maior conquista do clube com a Libertadores de 2013, já sabia. Se não for sofrido, não é galo. O treinador então ousou e trocou o meia Nátio Fernandes e o chileno Vargas por Natan e Sacha. E os dois transformaram o jogo a partir dos 26 do segundo tempo. Passe de Natan para Sacha e pênalti cometido por Luiz Otávio. Fulc, sempre ele, cobrou e marcou o seu 18º gol no Brasileirão. Dois minutos depois, Keno fez o improvável. Cercado por três defensores do Bahia, ele cortou para o pé direito e finalizou no canto. Preciso, impecável, 2x2. Mais dois minutos e a virada. Natan, que entrou muito ligado na partida, construiu a jogada pela direita e rolou para Keno. De fora da área, ele acertou o canto de Danilo Fernandes e virou herói. Assim como Dadá Maravilha, ao anotar o gol que valeu a primeira taça contra o Botafogo, lá em 1971. Noite épica. Assim como são as conquistas desse clube que adora testar o coração do seu torcedor. Em Piuí, um misto de tensão e explosão foram vistos. Torcedores do Galo ocuparam as ruas e os bares da cidade e, enfim, soltaram o grito de é campeão. Em Belo Horizonte, mais festa. Com direito, a show do cantor Bel Marques em cima do trio elétrico. O Atlético é o campeão brasileiro depois de 50 anos por merecimento, por ter sido o melhor time do campeonato, por ser o time da virada e até por saber sofrer. Como eternizou o escritor Roberto Drummond, se houver uma camisa branca e preta pendurada no varal durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento.